Música Beleza pessoal, estamos de volta aqui com mais uma parte do detonado do jogo The Walking Dead E a gente parou exatamente aqui, a gente tinha acabado de descer aqui no esgoto né A minha voz pode estar meio estranha, porque eu estou com a boca meio adormecida É, acabei de sair do dentista e é foda, estou quase mordendo minha língua aqui Mas eu estou aqui tentando fazer o vídeo para vocês Ai, mordi Esgoto do caralho esse esgoto aqui, to pega Vamos ver aqui Eu não vou ficar falando muito, ou pelo menos tentar não falar muito para não Para não morder minha boca né, porque vai doer bastante Cara, de volta eu esqueci, velho, de ver a legenda, meu Deus, eu estou muito esquecido Não, eu juro que na próxima, na próxima parte eu vou ver, pode ter certeza Eu vou ter que abrir isso daí, eu acho Eu acho, eu acho, galera Eita porra O que é que eu fiz? Eita porra, para encher de água aqui Eita porra Eita porra, porra O que é isso? Tomara que eles não venham atrás de mim. Eita porra! Combar, combar, combar. Corre, corre, corre. Entra porra! Ficar mocadinho aqui. Agora a gente passa por trás deles. Na boca. Eita, tem outra lá. Cara, o velho, mano. Verdade, ele tinha ficado pra trás lá. Tinha até esquecido. Tem que ir pra mim. Você merece ser melhor, velho. Tipo é machadado. Ah não, cara... Não, 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 não. Não, não, não. Vai, 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 vai! Aperta aí. Sinto esse barulho. Morales. Os barulhos são muito mais solid. Eeeeeeeeee! Eu não vou poder prie essas barulhas com isso. Aie! Nada aqui. Nada aqui, também. Nada aqui. F***ing PERFECT! F***ing PERFECT! F***ing PERFECT! Eu já tento isso. Não vai cair. É, é, é. Onde eu sei de novo? Por aqui. Não? Por onde? Aqui. Isso. Ah, eu vou na porta. Uau! A escada, pô! O que do diabo? Puxa! Foi tentar fazer com que minha mulher, ó. A assassina-se. Eita! Quer ver que vai dar na prisão assim? Cisão ou cofre? Cisão ou cofre? É, eu quero ver se alguém está vivo aqui. Olhe nessa tudo, é, 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 é suficiente para deixar as pessoas vivas hoje por meses. O que é isso? Quem é você? Olhe, me desculpe que você me desculpe. Eu vou apenas ir. Você não pode deixar ele sair. Ele é de Crawford. Se ele irá lá e eles descobriram que está aqui... Você é de Crawford? Eles não me mentem. Eu sei. De onde ele pode vir? Todos os outros aqui estão mortos. Eu não sou de aqui. Eu sou de Athens. Eu cresci em Macon. Eu tenho um irmão em Macon. Você estava lá? Como foi? É tão ruim como aqui? Eu desculpe. Você não pode confiar ele, Vernon. Você não pode deixar ele sair. O que você quer que eu faça? Faltar ele na cabeça? Por que não? Seria mais uma desculpa do que qualquer pessoa de Crawford nos mostrou. Obrigado, Vernon. O que você acha que eles vão fazer se achar que nós estamos aqui embaixo embaixo? Desculpe. Você está certo. Eu desculpe, amigo. Não pode tomar o risco. Olha, eu não quero fazer isso. Vamos falar, ok? O que é isso? Você não vai nos dizer quem você é. Meu nome é Lee. Eu sou professor de História. Eu não quero morrer hoje. E eu não acho que você vai me matar também. Não. Não viremos mais perto. Ou eu vou atirar. Vamos lá. Vamos só falar sobre isso. Vernon, o que você está fazendo? Atirar ele! Não, demônio! Por que? Por que? Por que? Por que? Beleza, tudo de volta Eu sou de Crawford, se ele irá lá e eles descobriram que estamos aqui Você é de Crawford? Eles não me mentem Eu sei De onde ele irá? Todos os outros aqui estão mortos Eu acho que você deve começar a falar Eu vim aqui com um pequeno grupo esperando encontrar um barco Eu só quero sair daqui Por que você me deixe ir? Não há barco aqui Crawford levou tudo Sim, eu ouvi Você não pode confiar ele, Vernon, você não pode deixar ele sair O que você quer que eu faça? Fira ele na cabeça? Por que não? Seria mais uma barca do que qualquer pessoa de Crawford nos mostrou Think, Vernon O que você acha que eles farão se acharem que nós estamos aqui embaixo? Fira-se, você está certo Desculpe, amigo Não pode tomar risco Eu não sou de Crawford, mas eu vi o que eles fizeram lá Isso me fez mal Eu não como eles, e eu não acho que você também Eu acho que você é um bom homem Eu sou de Crawford Surte-se, eu acho que eu vou se vi Eu vou botar Fira-se, enfim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vernon, o que você está fazendo? Vernon vá Relax Eu não estou aqui para você Você realmente não é da Crawford? Não, eu realmente não Bem, nós somos, ou somos Nós saímos de lá quando eles começaram a secar o lugar Começamos, nós não somos os velhos e os velhos Então a sociedade perfeita de sobrevivência não estaria afetada Não há espaço para a fortaleza E a habilidade da sua pequena maestria Você não parece tão velho, então... você está velho? Nós estamos velhos Nós somos todos membros de um grupo de sobrevivência de sobrevivência Que se encontrava aqui no hospital Nós estamos em remissão Mas isso não foi bom para o Crawford Eles já se tornaram cinco de nós Antes que os restos de nós conseguimos Acabar e escutá-los aqui Esse pequeno baixa já foi abandonado por anos O que é isso? A morgue? Sim, eu sempre me lembro de isso E eu procuro um lugar para sobrevivir Como você encontrou seu caminho aqui? Walkers Alguns de nós nos colocamos por walkers na rua Começamos aqui tentando sair de fora Agora eu só quero sair de fora E voltar para o meu próprio povo E aí E aí O sistema de seio que você entrou Você entrou E aí 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 Eu sou o único médico aqui Além disso, por que devemos te ajudar? Porque essa é a sua outra opção Desculpe amigo, não estou comprando Verne, o que você está fazendo? Eu vejo o meu share de um morto desde que tudo começou Vejo demais Se ele fosse o tipo que faz isso, eu já falei isso Eu te chamo de bluff Não move, não, espera, escuta para mim Olha, desculpe se eu te assustou Eu só quero voltar para minha gente, voltar para Clementine Ela é sua filha? Não, ela perdeu seus pais reales Eu faço o que eu posso Você não está pensando em ir com ele Tudo bem, Brie Eu tenho uma filha também Eu perdeu ela nos primeiros dias Eu vou ficar desculpe se eu só sentirei e deixar isso acontecer para alguém Nós precisamos você aqui Não se preocupe Eu vou voltar antes que você conheça Vamos lá Vamos Atos Eu vou voltar para nós, Tony Eu... Eu... Clementine? Clem? Ei, mas o jogo está mexendo em tudo. Está pensando que não está em casa? Oh, ei! Você conseguiu voltar! Quem é isso? Ele não te falou sobre mim? Eu sou a pessoa que salvou sua assa no rio. Quem é o fóssil? Onde está a Clementine? Ela está por aqui em algum lugar. Relaxa, eu tenho ela e a Kenny de volta de segredo. Você está bem-vindo, por favor. Eu acho que você tem algo que me pertence. Oh, sim. Vai dar um amor, não é? Eu acho que vai. Por favor. Eu vou ver o que eu posso fazer. Me leva para ele. Oh, Mead. Oh, Mead. Donnie. Você vai estar bem-vindo. Lee trouxe um doctor. Ok, vamos olhar ele. Eu trabalho melhor sem uma audiência. Eu tenho certeza que você tem mais coisas de sua própria para atender. Clementine. Clementine? Então, é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mesmo que é muito simples, não deixe de avaliar o vídeo deixando seu comentário e gostei. Se realmente gostar do vídeo, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante e incentivar a continuar com o trabalho. Também não deixe de dar uma passada no canal dos parceiros aí. Estão me dando uma força aí e eu também quero retribuir para eles. Então, os links estão aí na descrição do vídeo e na box do meu canal. Então, é isso pessoal. Valeu, falou e até mais. Fui.